Fala, tropa! Começando aqui mais uma live, tropa! Começar aqui a jogar, né? Né, mano? Que tropa vai ser? O negócio é seguido! Olha, tropa! Que negócio doido! Olha, véi! Ah, que doido! Que louco! Pesquise aí! Olha aí, ó! Tô assistindo aqui, pô! E aí, beleza? Duvado é que é! Ai, tô pegadinho! É, mano! Tá pegadinho! Nossa, tá pegadinho! Oda! Tô fazendo live! Vai deixar aquele negócio jogado em qualquer lugar? Pai! Vai perder? Não me dá live, pai! Tá pegadinho! Só te perguntei se você vai deixar ele! Pai! Pai tropa! Pai! Pai tropa! Pai! 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 E aí? Igar bróf. Hora, aptade tá com a bóssima da salve? Eita grafin? Sálvi? Tekina larga. Sálvi. E aí, Gabriel, beleza? Beleza, Gabriel? Beleza, Gabriel? Salve! Tá aqui na live. Salve! E aí, Gabriel, beleza? Beleza, Gabriel? Abaixa um pouquinho do que não me dá. E aí, Gabriel, beleza? E aí, Gabriel? É aí! E aí, Gabriel? O que é a bótrai. sehran e infância. O que, bótrai? E infância. E aí, bótrai. E aí caiu E aí E aí Ei tropinha Três assistindo a live Querido Trocou de conta Boa Divulga a live aí Dá like Tem Tudo aqui Lave tropinha Passa lá no canal E aí 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 Aí Ó Ó Qual o código? 87 87 82 43 43 Pronto fio . 've Vapo família, vapo, vapo. Só entrar, só entrar. Entra, Tropinha, a gente vai amassar mais rente, Tropa. Ó, ó. Tá pronta, Ío. Três, dois, um. Ó Tropinha, entra o ar que a gente já vai começar, Tropa. Ah, não, não creio nisso. Vou ter que usar a Loki. Cadê os moderadores do canal? Cadê os moderadores? É hora do show. É hora do show. É hora do show. É hora do show. Daqui a pouco fazer... Que nem o Lombro. Tuts, Tuts, sério, vem. Daniel, faz Tuts, Tuts, Tuts. Não me chama não. Me chama aqui. Vai chamar. Não, coloca o código. Ó Tropinha, eles não vão me chamar nem nada. Daniel, expulsa o Gabriel pra eles terem certeza que não vão me chamar. Tá bom então, ó. Eu vou pôr o código. Ó. Vai colocar o código. Pôr o código. Oito. 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 Três. 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 Ó, ninguém me chamou. Ninguém me chamou. Ninguém me chamou. Vapo, família. É vapo, Tropa. É vapo. Tamo junto, Tropinha. É vapo, Tropa. É vapo. Ó, só entrar lá, Tropa. É vapo. Ó, eira nú fyrir fara. É, vou espera ekki um pouquinho. Ég buga lágu. Ó, frá atveðum við henni á richtig? Ný ægur? sem mér. Ó, nú var þér! er þó? Ég bennist á þá í þessu? Águ þessu? Ég er á þessu? Ég finnig að náttanum. Ég á þessu? Ég finnir þessu? Ég finna einnig að mátt að barn! Ég finnir að skraði við þessu? Ég finnir að náttanum. Ég finnir að náttanum! Pode começar, Tropa? Ó, eu falei pros caras aí que eu vou começar. Fala aí, fala aí. Ô, o Daniel já vai começar. Vá pro família. Ó, primeiro antes, ó. Tuts, tuts, quero ver. Hoje já ficou com o... Trapeça ali, você. Ai, nobra pelé. Ai, nobra pelé. Tropa, gostaram do meu novo nome? Troquei de conta aqui. Só capa, Tropa. Ó, bora que é gemada. Quanto tem a lota e quanto tem? Não, tudo não, né? É. Ô, depois se eu ir pra aquela camiseta lá, chavosa, eu vou ir pra aquela lá. Tuts, né? É, Tropa, porque de conta. Família. Aí, mano, dá like aí, Tropa. Ô, passa aí dentro da ajuda, depois. Passa. Ô, vem pra entrar, Daniel. Ó, o Tuginho. Ó, o Tuginho. Ó, o Tuginho, ó. Vou passar esse Tuginho. Rapo. Nossa, velho, meu Pintal é muito ruim, Tropa. Mano. Mano. Ô, ô, ô. Daniel, já manda o nome da Dilda aí? Depois eu vou, peraí. Eu saio da live. Saiu da live. Que isso? Ó, deixa a like aí, Tropa. Ih, meu foi o primeiro a entrar. Rapo. O Pintal é muito ruim, meu irmão. Ó. Tá de boa. Agora, passa cá, passa cá. Não, passa cá, não. Eita. Eita, o Pintal. É o Pintal, é o Pintal, é o Pintal. A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, na banhaca, no banhão. Tá maluco. Ô, fala um banhacinho, você me anda, meu irmão. Tô sabendo. Tô sabendo. Tô sabendo. Tava errado, meu irmão. Sim, morreu. Aí, ele morreu porque eu não pusei lá o negócio. Porque eu tomei o lele. Aí. Beleza. Eu fui lá, meti logo o puyá. Oito kills. Mano, eu pulei muito errado. Pra vocês terem ideia, pode ir cinco piti na cabeça. Tem, Tropa. Acho que cinco piti na cabeça. Sim, pica aí. Voltei. Man, um namor á hún. Ó, égal að ringa. Voltei. Ó, veitum mig, ó. Ég finna að kaká. Ó, veitum mig, ó. Ég finna á koma. Eita, eita. Já, já. Maka að fíts – gigiirrís島. Ó, kakki. Ég finna. Gæti, kakaði? Ó, kakaði. Ok, okk. Ég finna. Cadê o cara? Ué, essa é a moita? Eita, pega! A moita... Nath, olha lá aqui! Nossa, a gente tem os caras, socorro! Eu vou tentar subir o guarita! Ah, não deu! Entrega o jogo, entrega o jogo! Entrega, entrega, entrega! Não tem como não! Entrega, entrega, para entregar, para enxergar! Não, suave, suave! Deixa eu pegar para tirar! Não, não é de boa! Acabou a entrega, depois que eu matei o jogo! Eu matei o jogo! Tamo junto! Olha aqui! Cancelou o velho! Vai subir! Trapa, pode rolar só o velhão! Eita, vê se ela travou! Não sei se foi ele que travou, que eu sei que tem cara aí! Tá ligado! Ih! Olha o cara aí! Olha o cara aí, garoto! Pega essa munição mesmo! É sim! Mas eu dei... Ih, apontei para sair, eu fui pular! Ih! Apontei para sair, mas... Ih! Ih! Ih, maluco! Ih, dei isso aí e voltou, tropa! Não, vocês estão achando que eu sou doigão assim, né? Meu celular é bugado, mas não é tão assim não, tropa! É? É? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Não! Ah, maluco o cara, velho! O cara sofreu! Acho que eu estou rodeando o velho! Depois do um vídeo-ashotos, p. influencei? Não, simula com vocês! já tá sério o desconhecido só que não é o seu próprio desconhecido oi tropa você está aqui hoje eu pego a telemetronia tropa E aí mano aí se vocês são aqui de São Paulo comenta aí tropa os caras vão andar de novo você tá achando que ele é doidão e roda a Kit hein maluco os cara vai para aí ai Kit não eu também acho que ele olha os caras ali olha se tivesse mais alguém pode ir pode ir pode ir ela,opes e dar uma coisa até a próxima agora é o que vai acontecer oi, oi, oi e sai34 oi, a música e a música oi a música oi a música de dinheiro a música oi a música oi a música oi a música a música Ah, mano, vai sentir... Ah, velho... Qual? Aquela páscoa antes... Pelo menos eu só senti um pouquinho de pão Ela é triste Mano, qual foi? Vamos de novo, tá? Como é que acontece? É vida, mano! Aos aves. Como é que eu estou sentindo Aos aves. Pelo menos eu peço Mas aves de lés de boileda Gais que valeu Como é que eu estou a fazer? Aqui, enta não Fela, ela, tal Se você liga, ó Tem esse tênis e esse tênis Qual é esse prefério? É assim só porque é a tênis A tênis é salvado É vulgar mas... Mano, vocês... Solta, solta o som. Vocês têm os outros personagens feminino ou masculino? Comenta aí. Não me chama, não. Os personagens masculinos gostam. Ah, não. O daroto chama. Não foi ele que matou nós, ó. Ah, então chama nós. O personagem masculino. Vixe, vai colocar o personagem masculino, tropa. Tropinha, se não ver, eu tô... Oi. Oi. Senhora, vai, tá com o familhão. Eu já amo sem tarde. Eu também tô participando da live, então daqui a pouco eu somo. Ó, três... Oxe! Ai! Garoto, saiu! Eu vou comer. Trapa, colocar aqui. Trapa, colocar aqui. Pra comer, talvez, né, tropa? Porque eu tô fazendo live, daí eu só vai carregando. Aí, tropa, quando coisa aqui, eu volto. Se coisa ali, é, tropa? Não. É, com um elega mês. Isso quer um elega. É, ist otro. É, com um elega. Eu vou comer. Você vai comer a pouco, senão! É, com um elega. Letra, é, com elega. É, com elega, com elega. Droga Mano, eu vou fazer a transmissão Por favor